A internet é o lugar mais democrático, né? Aqui tem de tudo, o tempo inteiro acontecendo e das melhores maneiras possíveis. É o lugar onde todo mundo tem oportunidade. Não importa se você é rico, pobre, o que você tem, o que você não tem. E você já parou para pensar que a maioria das influenciadoras grandes digitais hoje, que começaram do zero, elas fizeram hoje com o que tinha hoje? Vou pegar o exemplo da Bianca Andrade. Começou do zero, pequenininha, lá na comunidade. Vou pegar outro exemplo. A Andresa Goulart começou do zero, pequenininha, lá nos negócios dela. A Letícia de Paula, que hoje é uma grande empresária, também começou pequenininha dentro do quarto dela. Bruna Tavares, que começou também pequenininha, escrevendo um blog, hoje é uma potência da maquiagem. Todas elas começaram fazendo hoje com o que tem hoje. Todas elas começaram com o celular que elas tinham naquela época. Todas elas começaram com tudo que elas tinham ali naquele momento. Eu acho que a maior trava que pode existir na sua vida é Ah, quando eu tiver uma câmera boa, eu vou criar o meu e-commerce. Ah, quando eu tiver um celular bom, eu vou criar o meu e-commerce. Você não precisa disso. Você precisa de querer criar o teu e-commerce e fazer hoje com o que tem hoje. O que distancia hoje você das 100 vendas em um dia são as crenças que você acredita. São as coisas que você vai colocando ali no caminho que viram seus limitadores. Você não precisa de ter um iPhone para ter um e-commerce que faz 100 vendas em um dia. Você não precisa de ter uma câmera profissional. Você precisa querer fazer 100 vendas em um dia. Porque quando a gente começa, está tudo bem a gente começar com o que tem. Está tudo bem a gente começar com a realidade que tem. Tem uma influenciadora digital que está crescendo muito, que o nome dela é Calanguda, né? Lá na internet é o codinome que ela usa. E ela faz hoje com o que tem hoje. Se você analisar aí a maioria das pessoas e como é Silvio Santos, como é que Silvio Santos começou? Fazendo hoje com o que tem hoje. Então, para de colocar o problema no que você não tem. E vamos olhar com amor para o que você tem. A resposta de tudo que você fala que não tem, que não fez por isso, é muito mais sobre você do que sobre as coisas que você não tem. Então, você pode fazer hoje com o que tem hoje. E eu falo muito, né? A gente tem que ser grato pelo que a gente tem, mas não conformado. Então, você faz hoje com o que tem hoje. Você é grato por aquele estágio que você está hoje, pelo que você tem hoje. Mas você não é conformado. Então, você caminha para a evolução. E foi assim na minha vida. Foi assim na vida dessas várias pessoas empreendedoras, empresárias que eu falei com você hoje. Todas elas tiveram uma pequena coisa em comum. Fazer hoje com o que tem hoje.